Os hospitais precisam ter áreas isoladas para o atendimento de pacientes com a COVID-19. O Nossa Senhora das Dores montou um CTI com 5 leitos especialmente para isso. Em breve, mais 5 leitos devem ser criados. Para a internação clínica, o hospital tem 27 vagas. Os leitos selecionados para esse atendimento ficam em um local menos movimentado do hospital. No momento, não há nenhum paciente internado com COVID-19 no Hospital Nossa Senhora das Dores. Nós desprovisamos 5 leitos de UTI para a COVID. Nesse momento, a gente não tem nenhum paciente internado. E temos ainda 10 leitos de CTI geral, que está com ocupação de 50%. Então, se caso houvesse necessidade de internação de pacientes graves com COVID-19, a gente não teria problema quanto à vaga. Não teria problema também quanto ao respirador. Também temos mais 5 leitos de CTI que estão para ser equipados, para disponibilizar para os pacientes. Então, seriam mais 10 leitos, além dos 10 leitos que temos lá dentro, somente 10 leitos para a COVID. E também temos os leitos clínicos, que nós deixamos 27 leitos, onde era a enfermaria do SUS e da oncologia, foram isolados por leitos de COVID. Esses leitos ficam em uma área do hospital que não tem fluxo de pessoal. No momento também não temos nenhum paciente internado com suspeita ou com diagnóstico COVID. Foram formadas equipes multidisciplinares com profissionais de diferentes áreas da saúde para atuarem no CTI e na internação clínica. O doutor Milton Irias é coordenador de ambos os espaços. Eu sou coordenador do CTI COVID, com toda uma estrutura montada, de médicos, já tem equipe médica montada, para caso o hospital fique com demanda muito aumentada de pacientes com COVID que necessitam de terapia intensiva, já tem toda a equipe montada de fisioterapeuta, de enfermagem, de técnicos, de psicólogos, nutricionistas, todos os profissionais que são necessários na condução desse paciente. A gente não pode esquecer nunca do pessoal da limpeza, do pessoal administrativo. E na enfermaria, eu assumi a parte de coordenação dos pacientes com COVID. Então, todo paciente que internar no hospital não só das dores vai ficar internado sob minha responsabilidade. E aí eu montei uma equipe. E essa equipe, basicamente, é composta pelos médicos residentes, da parte médica. Então, sou eu e mais quatro residentes. Existe também toda uma equipe de enfermagem, já toda definida para atender esse paciente, equipe de fisioterapia. Os profissionais que precisam entrar em contato direto com os pacientes usam diversos equipamentos de proteção. Máscara, duas luvas em cada mão, protetor facial, óculos, touca, capote e até proteção para os pés. O enfermeiro, ele é paramentado, ele coloca capote, coloca a N95, já uma máscara obrigatória para os profissionais de saúde dentro do hospital. A shift face, que é essa máscara que bota, né, que tampa todo o rosto. Gorro, capote, né, já todo protegido. Proteger os pés. E ela vai fazer essa avaliação clínica. Todo o material que é usado, estetoscópio, aparelho de pressão, ele depois dessa abordagem pela enfermagem, ele é depois prontamente botado no lugar para ele ser descontaminado, né. Uma vez a enfermeira avaliando, ela sai dessa sala, então ela tem todo um protocolo para retirada do EPI. O hospital preparou um protocolo de atendimento específico para pacientes que estejam com sintomas gripais. A começar por uma entrada especial no pronto atendimento. Após passar por uma avaliação em uma sala isolada, o paciente tem dois caminhos. Ou ele volta para casa, sob orientação médica, ou segue para a internação. A decisão do médico depende da gravidade do caso. O paciente, quando chega no pronto-socorro, ele já tem uma área que ele chega, que já é destinada a pacientes com sintomas respiratórios, né, já tem uma placa orientando os pacientes com sintomas respiratórios para ele entrar num lugar já destinado para eles. Esse paciente vai para um setor de isolamento, onde ele é abordado primeiro pela enfermeira. Esse paciente é atendido, é feito abordagem pela enfermagem, saturação de oxigênio, vai definir a gravidade do paciente. Se o paciente tem uma saturação de oxigênio boa, já tranquiliza. Se o paciente tem uma alteração de oxiginação do sangue, é um paciente que tem muitos sintomas e que precisa internar. Esse paciente já é feito no pronto-socorro a coleta do RT-PCR, dependendo muito da janela dos sintomas, né, para a gente ter um exame mais sensível, mais específico. E uma vez coletado esse exame e o médico examinando, esse paciente pode ser internado, pode ser e vai para casa para isolamento domiciliar e com orientação. Uma vez o paciente tendo indicação de internação e aí todo mundo, os técnicos de enfermagem, acesso venoso, o paciente vai para a tomografia e é internado na enfermaria. A indicação de terapia intensiva são pacientes mais graves, que chegam com muita falta de ar, né, que chegam com saturação de oxigênio muito baixa, que tem uma tomografia muito alterada.